Da UAB, meu nome é Sérgio Mendes, sou professor do IFMT, campus Cuiabá e o assunto da nossa videoaula de hoje é sistemas lineares, tá bom? Eu selecionei alguns exercícios, o primeiro deles, lá da nossa lista, é o exercício C do número 1, tá bom? Então eu tenho três equações lineares, juntas, simultâneas A união dessas três equações lineares me dá o que nós chamamos aí de sistema linear E eu tenho que resolver esse sistema linear Para resolver esse sistema linear, eu estou procurando caras, né? Procurando variáveis, que ao substituir aqui na primeira equação D0 que ao substituir x, y e z na segunda equação D1 e ao substituir esses valores que eu estou procurando, que é x, y e z na terceira equação D4, tá? Para resolver esse sistema, eu vou usar Cramer, o teorema de Cramer, tá bom? Nos outros exercícios eu vou usar escalonamento Ok, primeiro passo é encontrar o Dzão Quem é esse Dzão? É o determinante que resulta É o determinante que resulta Do cálculo Da matriz dos coeficientes desse sistema linear O coeficiente que está acompanhando x aqui é 1 O coeficiente que está acompanhando y é 1 E o coeficiente que está acompanhando z é menos 1, tá bom? Então eu venho aqui e represento Esses coeficientes O coeficiente na segunda equação linear Os coeficientes de x, y e z São respectivamente 1, menos 1, menos 2 E na terceira equação 1, 2 e 1 Tudo bem? Aí eu vou calcular esse determinante Vou calcular o determinante aqui Da matriz dos coeficientes que eu retirei desse sistema linear, tá bom? Eu vou usar sarri ou sarrus Como alguns preferem dizer Vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna À direita desse determinante Eu poderia também pegar a primeira linha e a segunda linha E colocar abaixo desse determinante Eu encontraria os mesmos valores, tá bom? Vamos pegar então A diagonal principal E as diagonais paralelas à diagonal principal Com exatamente 3 elementos Vamos pegar A diagonal secundária E as diagonais paralelas à diagonal secundária Com exatamente 3 elementos Ao multiplicar aqui vai ficar 1, menos 1, menos 1 1, menos 1, vezes 1 Menos 1 1, vezes 2, vezes 1 2, aqui 2, tá bom? Vindo aqui da secundária Menos 1, vezes menos 1 Dá 1, vezes 1 Dá 1 Lembrando que eu tenho que trocar o sinal Se der positivo eu coloco negativo Se der negativo eu coloco positivo 1, menos 2, vezes 2 Dá menos 4 Deu negativo Então eu tenho que trocar o sinal Vai ficar 4 positivo 1, vezes 1, vezes 1 1 Só que eu tenho que trocar o sinal Dá menos 1 Tá bom? Soma esses caras Soma esses caras Eu vou encontrar Para esse D Que é o determinante Da matriz dos coeficientes Desse sistema linear Eu vou encontrar Menos 2 Vou encontrar 2 6, 5 Ok? Esse determinante Que é o determinante da matriz dos coeficientes Do meu sistema linear Deu 5 Detalhe 5 é diferente de 0 Ok? Como 5 é diferente de 0 Esse sistema É SPD Ou seja Esse sistema é possível determinado O sistema é compatível Determinado Tá bom? Sistema possível determinado Tem uma única solução Então eu só vou ter Um X Um Y E um Z Que vai servir Para todas essas equações E vão fazer com que Essas sentenças Sejam Verdadeiras Ou seja Que a primeira sentença D0 A segunda D1 E a terceira D4 Então o sistema é possível Determinado Porque eu calculei O determinante Deu diferente de 0 Se você tivesse calculado Determinado E tivesse dado 0 Esquece Cramer Cramer Só servirá Quando o determinante Que é o calculado Dos coeficientes Desse sistema linear Dê um número Diferente de 0 Se der 0 Você abandona Cramer E já vai direto Para escalonamento Na prática Com o passar do tempo Dependendo da área Que você for seguir Dependendo do setor Que você for trabalhar Se você precisar trabalhar Com resolução De sistemas lineares Você na prática Vai sempre trabalhar Com escalonamento Cramer é mais um Para passar um doce Na boca de vocês Tá bom? Não é tão importante Porque não é tão geral Serve para situações Específicas Só serve para situações Onde o determinante Dá 0 Se o meu sistema For possível Indeterminado Se o meu sistema For possível Se o meu sistema For possível Indeterminado Se o meu sistema For impossível Eu não vou poder Usar Cramer Então ele é muito restritivo Tá? A maioria dos meus alunos Adoram Cramer Quer usar Cramer em tudo Quer fugir de escalonamento Mas não tem como Fugir de escalonamento Tá bom? Beleza Descobri dele Agora eu vou descobrir Vou procurar um cara Chamado DX Quem é o DX? Pega a matriz Dos coeficientes Você já sabe Que é essa aqui Só que Isso aqui são todos Os coeficientes de X Isso aqui são todos Os coeficientes de Y Isso aqui são todos Os coeficientes de Z Para calcular um D Índice X Você vai sumir Com essa coluna Dos coeficientes Da matriz original Aliás Dos coeficientes Do sistema linear E no lugar dela Você vai colocar Esses caras aqui São os termos independentes 0, 1 e 4 Eu vou até colocar em azul 0, 1 e 4 Tá bom? Deixo isso aqui em stand-by Vamos procurar um cara Chamado D-Y Usando o mesmo raciocínio Quem é o D-Y? Copia A matriz Dos coeficientes Do meu sistema linear Só que No lugar Da coluna dos caras Que acompanham Y Tudo bem? Eu vou apagar essa coluna Eu vou colocar aqui A coluna dos termos Independentes 0, 1 e 4 Por que termos independentes? É que não dependem de X Nem de Y Nem de Z É o que não acompanha Nem X Nem Y Nem Z Legal Feito isso Adivinha Vamos calcular um D Índice Z Quem é a D-Z? Copia A matriz Dos coeficientes Do meu sistema Linear Faz a mesma coisa Que você fez Nas situações anteriores DX Na coluna do X Coloca os termos Independentes DY Na coluna dos Y Coloca a coluna Dos termos Independentes No DZ No lugar da coluna Do Z Coloca Coloco A coluna dos termos Independentes Você vai fazer contas Você vai descobrir 25 aqui Você vai descobrir Menos 10 Menos 10 Aqui Tá bom Ou usando o Sarri Ou usando o Laplace Você vai achar o determinante Dessas matrizes Que aqui estão Ou Sarri Ou Laplace Vai dar na mesa E você vai encontrar 15 Tá bom 25 Menos 10 E 15 Então DX vale 25 DY vale menos 10 DZ vale 15 Tá bom O X que eu estou procurando Ele é Dzão X Sobre Dzão Olha porque o Dzão Não pode ser zero Está no denominador Então Dzão X Sobre Dzinho Dzão É 25 Sobre 5 Que dá 5 Tá bom Quem é meu Y Que eu estou procurando Adivinha Dzão Y Sobre Dzão Que me dá Menos 10 Sobre 5 Resultado final Menos 2 Tá E meu Z É Dzão Z Sobre Dzão Que é 15 Dividido Por 5 Me dá como resultado final 3 Tudo bem Olha só Você vai pegar 5 Para X Menos 2 Para Y 3 Para Z Você vai substituir aqui Te garanto que dá 0 Pega o mesmo XYZ Substitui na segunda equação Aqui Te garanto que dá 1 Pega o mesmo XYZ Substitui na terceira equação linear Te garanto que dá 4 E te garanto também Que essa é a única solução Para esse sistema Que é possível determinado Se ele é possível determinado Só tem uma única solução E qual é essa solução? Pode colocar aqui Para ficar bonito Solução é igual Abre chaves Parênteses É a seguinte trinca 5 Menos 2 E 3 Ou seja X vale 5 Y vale menos 2 E Z vale 3 Nessa ordem Sempre Tá bom? Então o teorema de Kramer É isso aí Muito obrigado Exercício então Do sistema linear Só que agora Nós só iremos utilizar Só vamos usar Escalonamento Tá bom? Esquece Kramer Kramer é para situações Bem específicas Que eu já expliquei No exercício anterior Então tem esse sistema aqui Que é o Exercício Número 2 Letra A Tá bom? A primeira coisa Quando eu olho para um sistema Desse A primeira coisa Que eu olho para um sistema Desse Antes de escalonar É o seguinte É ver se o Quem é o coeficiente Que está acompanhando O X aqui De preferência X na primeira Equação linear De preferência Se for 1 Tá ótimo Ou se for menos 1 Também está muito bom Tá bom? Se você tiver 2 3 e tudo mais Aí você vai ter que usar Outro artifício Mudar as linhas De lugar Para tentar Facilitar os cálculos Tá? Então a primeira coisa Que eu tenho que começar A fazer Se eu tenho Esse sistema Eu vou colocar Aqui um Tio Tá bom? Esse sinal Vai significar Para mim Que as operações Que eu fizer Adiante Não vão alterar O resultado Desse sistema Linear Tá? Existe Um único valor Ou vários valores Ou nenhum valor Que ao colocar Aqui no lugar De X Do Y Do Z Nas três Equações Vão fazer dar 1 2 E menos 2 Ou darão 1 2 E menos 2 Tá? Depende de se esse sistema É possível e determinado Ou possível e indeterminado Ou impossível Tá legal? Então o primeiro passo É colocar aqui Esse tio Que significa Equivalente Esse sistema Linear É equivalente Com o outro Que vai aparecer aqui Isso significa Que o resultado Do meu sistema Linear Não vai ser modificado Pelas operações Que eu vou realizar A partir de agora Ok Primeiro passo Pega a primeira linha Deixa Essa primeira linha Intacta Do jeito que estava Não modifica Absolutamente Nada nessa linha Eu vou operar A partir desse momento A segunda linha Com a primeira linha E a terceira linha Com a primeira linha Ou seja Se eu vou Operar a segunda linha E a terceira linha Com a primeira A primeira permanece Intacta Tá? Meu objetivo No escalonamento É deixar isso aqui Como se fosse uma escada Você só vai ver Essa escada No final do exercício Mas De qualquer maneira Eu já vou adiantando O 12 Tá bom? Para fazer com que isso aqui Seja uma escada Ou se pareça Com uma escada Eu tenho que fazer O X desaparecer Aqui na segunda Equação E aqui Na terceira equação Se eu pegar A primeira linha E a segunda linha E operar as duas De que maneira Eu posso fazer Com que X desapareça Aqui na segunda equação? Veja Eu tenho X E aqui tem menos X Se eu somar Se eu somar As duas equações Esse menos X Vai desaparecer Aqui Então É interessante Quando você resolve O sistema linear Você indicar As operações Que você efetuou Eu vou efetuar A seguinte operação Vou pegar a linha 1 Que eu vou chamar de L1 E somar Com a linha 2 E vou colocar Esse resultado No lugar Da antiga linha 2 Onde estava a linha 2 Vai aparecer o resultado Na soma da linha 1 Com a linha 2 Ok X menos X Zero Y Mais Y Zero também Menos 2Y Desculpa Menos 2Z Mais Z Menos Z Aqui na altura do Z É igual 1 Mais 2 3 Pronto O resultado Dessa operação Que é linha 1 Mais linha 2 Eu coloquei No lugar Da antiga linha 2 Agora eu vou operar A linha 3 Com a linha 1 Terceiro é o seguinte Se eu somar As duas linhas Conforme eu fiz Aqui anteriormente Não vai surtir Efeito nenhum Porque eu vou ficar Com X Mais X Vai dar 2X E eu não vou conseguir Eliminar O X Aqui O que eu vou fazer Vou pegar A terceira linha E operar Com a primeira linha Mas eu não posso Somar a terceira linha E a primeira linha Conforme eu fiz Na passagem anterior Porque se eu fizer isso Eu vou ficar com X Mais X Vai aparecer 2X aqui E qual que é O meu objetivo inicial Eliminar X Tanto na segunda equação Como na terceira Eu tive sorte Entre aspas Que na hora Que eu operei A segunda linha Com a primeira Sumiu Y Também aqui Na segunda linha Ou nessa nova Segunda linha Tá Agora aqui Que é difícil Que eu vou utilizar Eu vou pegar A primeira linha E subtrair A segunda Vou pegar a segunda linha E subtrair da primeira Como defendem Alguns matemáticos Ou seja Vamos pegar a linha 1 menos a linha 3 Ou seja Mas por que você Pegou a linha 1 menos a linha 3 Porque na hora Que eu pegar X Menos X Vai dar 0 Subir com X Menos Y Lembra que é A primeira linha Menos a terceira Então menos Y Menos menos Então vai ficar mais Aqui ó Menos Y Mais 2Y Da Y Menos 2Z Menos Z Que é A linha 1 Menos a linha 3 Menos 2Y Menos Z Menos 3Z É igual 1 Menos Menos 2 Dá 1 Mais 2 Que dá 3 Pronto Certo Mas isso aí Não tá parecendo Com escada Legal Então nós vamos fazer A seguinte operação Vou colocar a linha 2 No lugar da linha 3 E vou colocar a linha 3 No lugar Da linha 2 Vou ficar com o seguinte Linha 1 Permanece intacta Linha 2 Vai ser a linha 3 E linha 3 Vai ser essa aqui Ok? Agora sim Eu tenho uma Uma estrutura de escada Aqui eu não tenho O X mais Aqui eu não tenho o X E além de não ter o X Eu também não tenho O Y Ou o termo que Contém o Y Tá? Então já coloquei Isso aqui na forma de escada Esse exercício É um pouco mais simples Do que vocês encontrariam Pela frente Mas os próximos Que a gente vai fazer Vão contemplar Uma conta a mais Que aqui não teve Por que aqui não teve Uma conta a mais? Porque na hora que eu fui operar A linha 1 Com a linha 2 Sumiu o Y também E na maioria dos exercícios Que nós vamos fazer Isso não vai acontecer Tá? Então nós demos sorte Aqui Entre aspas Né? Beleza Um valor eu já encontrei Aqui ó Isso já está na forma de escada Aqui eu não tenho X Eu não tenho ninguém Para X Aqui eu não tenho ninguém Para X E aqui também não tem Ninguém para Y Então isso já está Na forma de escada Ou o que a gente chama De escada Beleza Conclusão Z igual a menos 3 Já encontrei o valor de Z Substituo o valor de Z Aqui e encontro o valor de Y Y é igual a menos 6 E por fim X Mais 6 Menos 2 Vez Menos 3 É igual a Então X Mais 6 Mais 6 É igual a 1 X vai dar Menos 11 Acabou o exercício Solução então É a seguinte Tripla Ordenada Ordenada porque Vem X primeiro Y depois E Z por último Te garanto Aliás Como eu consegui colocar Esse sistema Na forma de escada Uma conclusão Que faltou aqui É que esse sistema É possível Determinado Ou seja Tem uma única solução E é essa aqui Te garanto Se você pegar Menos 11 Para X Menos 6 Para Y E menos 3 Para Z E substituir Na nossa primeira equação Linear Para que você substituir Vai dar 1 Te garanto isso Pode fazer isso em casa Inclusive Substituindo a segunda Equação Linear Vai dar 2 E substituindo Na terceira equação Linear Vai dar menos 2 Tá bom Então esse foi Nosso segundo exercício É possível Determinado Uma única solução Encontramos essa solução Pode fazer as devidas Substituições Na casa de vocês Vocês vão encontrar também Que esse resultado É o único resultado Que serve Para essa situação Do exercício 2 Letra A Obrigado Então De sistemas lineares Que é esse aqui Que é o exercício Letra B Do número 2 Tá Então nós vamos Usar esse colocamento Conforme nós fizemos No exercício anterior Vou colocar aqui Um til Que significa Equivalente As operações Que eu fizer Adiante Não vão interferir No resultado Desse sistema Linear Primeira coisa Normalmente Tenta sempre Deixar A primeira linha Intacta Para você não se enrolar Na hora das contas Você vai operar A segunda linha Com a primeira Terceira linha Com a primeira Então a primeira Você deixa intacta Detalhe Nesse sistema O coeficiente Acompanha X É 1 É ótimo para nós Porque isso significa Menos contas Tá bom Se por acaso Essa segunda linha Essa primeira linha Estivesse aqui No lugar da terceira linha A primeira operação Que você ia fazer É mudar as linhas De local Ou seja Se essa linha Estivesse aqui E essa estivesse em cima Você trocava as duas Você troca as duas Isso não vai interferir Em absolutamente nada No resultado Do seu sistema linear Para a sorte nossa A primeira linha Já é Alguém Cujo coeficiente Em X É 1 Então isso vai facilitar Nossas contas Lembrando Quero colocar isso aqui Na forma de escada Tá bom Eu quero escalonar Esse sistema E colocar na forma de escada Para colocar na forma de escada Eu vou ter que desaparecer Com esse 3X E desaparecer com esse 5X Vamos lá As operações que eu vou fazer Aqui são as seguintes Eu vou pegar Menos 3 vezes a linha 1 E somar com a linha 2 Então se eu pegar Menos 3 Multiplicar por essa equação Inteira Vai aparecer Menos 3X aqui Na hora que eu somar Com 3X Desapareceu o X Que tipo de operação Eu vou fazer com a linha 3 Relacionada a linha 1 Eu vou pegar Menos 5 vezes A linha 1 E somar Com a linha 3 Então sempre deixa Destacar as operações Que você fez Se tiver que resolver Isso numa prova O professor sabe Exatamente o que você fez Para poder chegar aqui Então na hora que eu pegar Menos 5 vezes a linha 1 Todo mundo vai ser Multiplicado por menos 5 Aqui vai aparecer Menos 5X Na hora que eu somar Com mais 5X Vai desaparecer o X Que é o meu objetivo Ok Então vamos lá O X já vai desaparecer Então Menos 3 vezes a linha 1 Vai aparecer Menos 9Y aqui Mais 5Y Então vai ficar Menos 4Y Na hora que eu somar Menos 3 vezes 2Z Vai ficar Menos 6Z Menos 6Z Mais 4Z Menos 2Z É igual Menos 3 Vezes 2 Dá menos 6 Menos 6 Mais 4 Menos 2 Pronto Essa é a minha nova Segunda linha De onde veio Essa nova Segunda linha Ela é resultante Dessa operação aqui Para que eu descubra Qual é a minha nova Linha 3 Eu vou fazer Essa operação De baixo E o que resultar Dessa operação De baixo Eu coloco aqui Onde estava Antiga linha 3 Tá bom Lembrando que Essas operações Não mudam O resultado Do meu sistema Linear Então Menos 5 vezes L1 É menos 5 vezes Todo mundo Que aqui está Na linha 1 Ou na equação Linear Ou na minha primeira Equação linear Desse sistema Então Menos 5 Vezes Essa turma toda Na hora que eu somar Com a de baixo Vão ocorrer Modificações Então Menos 5x Mais 5x Tchau Para o x Menos 15y Mais 3y Menos 12y Menos 10z Lembrando que Eu estou multiplicando A primeira linha Por menos 5 Menos 10z Mais 4z Menos 6z É igual Menos 10 Menos 10 Menos 20 Tudo bem? Detalhe Perceba o que aconteceu Onde tinha x Aqui na segunda linha Esse termo Onde tinha x Desapareceu Aqui na terceira linha Onde tinha um termo Que acompanhava Onde tinha um termo Que Que tinha x Ele também desapareceu Então esse sistema Que você está vendo É equivalente Agora vai ocorrer Uma modificação Em relação ao exercício anterior Eu não vou ter A escada De cara Ou eu não vou Trocar a segunda linha Com a terceira E já encontrar A escada De cara Eu vou ter que fazer Outra conta Só que para fazer Essa próxima conta Eu tenho que ter Um pouco de percepção Que percepção? Olha Se isso aqui ficar Na forma de escada Quem é que tem que desaparecer? Vou até assinalar aqui Para que isso aqui Fique na forma de escada Desse cara Que tem que desaparecer Aí sim Eu fico na forma de escada Não tenho x aqui E não teria nem x Nem y Nessa terceira equação Estando por tanto O sistema escalonado Como eu quero Desde o início Ok Agora Eu vou Repetir a linha 1 Deixo claro para vocês Que a linha 1 Ela vai se manter intacta Do início ao fim Ela não muda Agora Eu não vou mudar A linha 2 Eu vou deixar a linha 2 Sendo o que é Aí Tá? Ó Para quem entende Um pouco do assunto Na hora que você olhar Eu falo vocês Né? Alguém que está vendo a gente Entende um pouquinho Vai se perguntar Escuta Mas por que eu não posso Pegar a linha 2 E dividir por menos 2 Para facilitar os cálculos? Você pode dividir por menos 2 Sem problema nenhum Você está vendo aqui Ó Que menos 4 É múltiplo de menos 2 Menos 2 É múltiplo dele mesmo E menos 2 É múltiplo dele mesmo Aqui embaixo O máximo divisor comum Presente aqui nessa situação Seria menos 2 Eu poderia dividir isso aqui Por menos 2 Dividir isso aqui por menos 2 Dividir isso aqui por menos 2 Para não complicar Se você tem facilidade Se você tem facilidade de fazer essas contas Pode fazer essas divisões Para facilitar os cálculos Se você não tem Deixa Deixa do jeito que está aqui Tá bom? Eu vou priorizar A facilidade aqui Então eu vou tentar ser o mais Tranquilo Possível Para não dificultar as coisas Beleza Mantenha a linha 2 Ok E agora? Agora eu vou ter que operar a linha 2 com a linha 3 Então perceba No início eu opero A linha 2 e a linha 3 Com a linha 1 Agora eu mantenho a linha 1 A linha 2 Ou a nova linha 2 E agora eu vou operar a linha 3 Só com a linha 2 Eu vou fazer uma operação somente Para tentar ficar na forma de escada Ou seja Para desaparecer com esse termo aqui Que contém o Y Tá bom? Para isso Que operação que eu vou fazer? Vou pegar menos 3 Vezes a linha 2 E somar com A linha 3 Na hora que pegar menos 3 aqui Vai ficar todo positivo E multiplicado por 3 Então vai aparecer 12Y Menos 12Y Zero Y Que era o meu objetivo Aqui vai ficar Menos 3 vezes linha 2 Menos 3 vezes esse termo aqui Vai ficar 6Z positivo Menos 6Z Zero Z Ok? Ou simplesmente se você quiser colocar 0 Não tem problema Vamos colocar 0 Tá? Menos 3 Vezes menos 2Z Vai dar 6Z Mais Menos 6Z Zero Menos 3 vezes menos 2 Dá 6 positivo 6 positivo Menos 20 Menos 14 Menos 14 Aí Chega mais aqui Olha para essa sentença Vamos colocar o 0Z Vocês me convenceram Zero vezes Z É igual a menos 14 Tem alguém que você coloca no lugar do Z Multiplica por zero E esse resultado dá menos 14? Não tem Isso aqui Quando você tiver 0 igual a alguma coisa diferente de 0 Isso aqui é um sistema Impossível Ou seja Não tem solução Se eu quiser representar o conjunto solução Eu represento esse conjunto solução por um vazio Não me coloca chaves aqui Por favor, tá? É só isso Solução é igual A essa bola cortada Essa bola cortada significa conjunto vazio Ou seja Não há ninguém Que vai fazer com que esse sistema Tenha XYZ Para qualquer uma dessas equações De tal forma que ao substituir XYZ D2 na primeira equação D4 na segunda E D-10 na terceira Não tem ninguém Esse sistema é Impossível Então para sistemas impossíveis Eu já vou olhar Essa situação Deu 0 igual a alguma coisa diferente de 0 Acabou Não tem ninguém Que serve Para esse sistema Linear Portanto ele é Impossível Ok? Nosso último exercício então De sistema linear Tem esse sistema Primeira equação Segunda equação Terceira equação linear Os três em conjunto Ou as três equações em conjunto Definem esse sistema linear Estou procurando Um cara Ou vários caras Ou nenhum cara Que sirva E seja a solução Desse sistema Nosso primeiro passo Coloca aqui esse TIL Que significa equivalente Né? Então esse sistema Que eu obtei A partir das operações Que eu fizer Não vai mudar o resultado Desse sistema original O que nós fizemos Desde o início Tá? Olha a primeira linha O coeficiente de acompanho X é 1 Ok Eu já sei que me facilita As contas Né? Não preciso trocar Ninguém de lugar Vem e repete A primeira linha Do jeito Que ela foi Colocada ali Né? Segunda linha E terceira linha Vão ser novas E elas vão resultar Das operações Com a primeira linha Então eu vou operar A segunda linha Com a primeira A terceira com a primeira Para operar A primeira e a segunda De tal forma Que esse cara Aqui desapareça Minha ideia também É tirar esse cara A segunda equação Para fazer esse cara Desaparecer Eu tenho que multiplicar A primeira equação Por quanto? Por menos 2 Então menos 2 Vezes a linha 1 Mais A linha 2 Vai me fazer Desaparecer Esse termo Que acompanha Que tem X Na segunda Equação linear Então Vou pegar menos 2 E multiplicar pela linha 1 Toda Se você quiser Fazer um rascunho E colocar o valor Ou a equação Modificada A partir do momento Que foi somada Com menos 2 Se isso facilitar A sua vida Ok Pode fazer Sem problema E depois Não esquece De somar Com a linha 2 Peguei menos 2 Multipliquei por X Deu menos 2X Mais 2X Desapareceu o X Menos 4Y Porque eu vou ter Que multiplicar Todo mundo Por menos 2 Aqui Não vamos esquecer Menos 4Y Mais 3Y Menos 8Z Menos 9Z É igual a 0 Ok Essa é a minha nova Segunda linha A minha nova Terceira linha É resultado da operação Da linha 1 Com a linha 3 O que eu tenho que fazer Você pega Menos L1 Mais L3 Ou você pega L1 Menos L3 Você coloca o menos Aqui e mais aqui Ou o inverso Vai dar o mesmo resultado Eu vou preferir pegar a linha 1 E Botar um menos aqui Ou multiplicar por menos 1 Toda a linha 3 Para que eu peguei a X Menos X Desapareceu o X Para pegar 2Y Menos um cara Que é 0 Vai dar 2Y Tudo bem? 2Y Menos ninguém Ou menos 0 Vai dar 2Y 4Z Menos Menos 14Z Vai me dar 18Z É igual a 0 Ok Segundo passo Para que eu fique aqui Com uma escadinha Para me escalonar Esse sistema É desaparecer Com esse cidadão aqui Os caras tem que desaparecer Para isso Mantenho A primeira linha Mantenho a segunda E opero a segunda Com a terceira Para fazer esse cara Desaparecer Para isso Eu vou pegar A segunda linha Multiplicar por 2 E somar com A linha 3 Vou pegar Vou pegar toda Essa segunda E multiplicar por 2 Por quê? Porque aqui vai aparecer Menos 2Y Menos 2Y Mais 2Y Sumiu Y Na nova terceira linha 2x esse cara Que é 9Z Mais 18Z Dá 0 Z Ou 0 É igual Tudo bem? 2 vezes menos 9Z Dá menos 18Z Mais 18Z 0 Ou 0Z Tanto faz E aqui vai dar 0 Legal Todas as vezes Que você se deparar Com essa situação De 0 Igual a 0 Você vai cancelar Essa equação E você já vai concluir Antes de cancelar Você já conclui Que esse sistema É possível Indeterminado O que significa Um sistema ser possível Determinado? Significa que ele tem Infinitas soluções Tá bom? Esse sistema tem Infinitas soluções E agora vem O próximo passo Que é encontrar Essas infinitas soluções Eu escolhi No gabarito Da Da lista que eu passei Pra vocês Eu escolhi Uma variável livre O que é essa variável livre? É a variável Sob a qual As outras duas variáveis Vão Vão Definir todos os valores Que servem Ou que Fazem com que Esse sistema Seja Tenha soluções Tá bom? Então eu vou escolher Como variável livre Deu zero igual a zero Cortei Essa equação Não me serve pra nada Antes de cortar Eu já conclui Que esse sistema É possível Indeterminado Então todas as vezes Que aparecer zero Igual a alguma coisa Diferente de zero Conforme o exercício anterior É impossível Apareceu zero Apareceu zero igual a zero Já sei Ele é possível Indeterminado Tem quantas soluções? Infinitas soluções E eu preciso Escolher Um negócio Chamado de Variável Livre Essa variável livre Que eu vou escolher É z Pra ficar de acordo Com o gabarito Que está na lista Que eu passei pra vocês Ou seja Eu poderia ter escrito Como variável livre O y Poderia Eu poderia ter escrito Como variável livre O x Poderia Tá? Não tá errado não Agora Pra ficar De acordo Com o gabarito Eu vou escolher Como variável livre O z Isso significa Fazer o seguinte Pega essa segunda equação Eu tenho menos y Mais 9z Igual a zero Como z É a minha variável livre Eu tenho que colocar y Em função de z Pra isso eu passei 9z pra cá Mudou o sinal Ou seja Y em função de z Ou y em função Da variável livre Que eu escolhi É exatamente igual a 9z Pronto Vou fazer a mesma coisa Nessa Primeira Equação Eu tenho x Mais 2y Mais 4z Igual a zero Ó Eu tenho x Mais 2 vezes Quem é y Em função de z? 9z Então no lugar do y Você vem e coloca 9z Mais 4 vezes Z Que é ele mesmo É igual a zero Conclusão Então x Mais 18z Mais 4z Igual a zero X é igual a Menos 22z Tá? Então x é igual a Menos 22z Eu li alguma coisa aqui Não errei nada Aqui é um menos Não está batendo com o gabarito Então aqui fica Dessa maneira Aqui tem um menos Aqui é menos 9z Aqui é menos 18 Resultado 14z Essa é uma boa hora De você parar o vídeo E refazer essas contas Aqui para chegar nesse valor Tá bom? Então aqui daria Menos 14z Passou para lá 14z Então o x vale 14z O y vale Menos 9z E o z é ele mesmo Então a minha solução Vai ficar assim X 14z Y em função de z Menos 9z E z É ele mesmo Tudo bem? Então veja bem Por que nós temos Infinitas soluções? Se eu escolher z Igual a zero Eu vou ter Zero, zero, zero Se você botar Zero, zero, zero Naquela primeira equação Na segunda equação Na terceira equação É... Eu vou ter uma identidade Ou seja O valor zero, zero, zero Vai servir Se eu colocar z Por exemplo Se eu pegar z aqui Igual a 1 Eu vou ter Que solução Para o meu sistema? 14 Menos 9 E 1 Pode pegar 14 menos 9 e 1 Pode fazer essa conferência Pode fazer a prova dos 9 Como a gente dizia antigamente Pega 14 menos 9 e 1 Substitui nas três equações Iniciais desse sistema linear Você vai chegar A conclusão Que esse resultado serve Se eu pegar z Igual a Menos 2 Vamos pegar o número negativo Né? A turma vai achar Que só pode Número positivo O que é mentira Esse z aqui Ele pertence Ao conjunto Dos números reais Eu posso pegar Qualquer valor Que eu quiser Se eu pegar z Igual a menos 2 Que é o número negativo Eu vou Chegar à conclusão Que A minha trinca É menos 28 18 E Menos 2 Pode pegar Menos 28 18 Menos 2 E colocar lá Naquelas 3 Equações lineares Você vai chegar À conclusão Que esse resultado Também serve Então Se você modificar Esse z Partindo do princípio Que ele pode ser Qualquer número real Você vai ter Infinitos valores Ô Sérgio Mas Não seria interessante Representar esses Infinitos valores É impossível Representar esses Infinitos valores Um a um Então você coloca De forma genérica Esse resultado aqui Em função De uma variável livre Você faz Essa variável livre Variar Conforme valores reais E a partir do momento Que você faz Essa variável livre Variar Conforme valores reais Você tem Todos os valores Possíveis Para esse sistema Linear Por isso Que esse sistema É possível Ou seja Tem soluções E essas soluções São infinitas Tá ok? Então terminamos Aqui a nossa Nosso conteúdo De sistemas lineares Espero que você Tenha aproveitado Estamos à disposição Sempre para atender A turma aí Da UAB Tá bom? Estudem bastante E é isso aí Vamos lá